De acordo com a secretária de Educação, Simone Painin, o resultado do concurso saiu na última sexta-feira. Os aprovados serão chamados para assumirem suas devidas vagas nas escolas municipais. Cada profissional terá cinco dias para se apresentar e realizar todo o trâmite da contratação. Serão chamados conforme forem vencendo os contratos dos profissionais do processo seletivo. A princípio serão as substituições dos PSS, porque há meses atrás nós chamamos os PSS para suprir as nossas necessidades. Hoje estamos com o quadro completo. Então, a partir de agora, os concursados, conforme vai vencendo o contrato dos PSS, nós vamos substituindo pelos concursados. A secretária também falou de quantos profissionais devem ocupar as vagas nas instituições de ensino de Pato Branco. A princípio, 83 do ensino fundamental e 26 da educação infantil. Ninguém está trabalhando ainda, então começa o chamamento, o contato a partir de agora. Isso. Ainda não foram chamados. Depois que for homologado o concurso, que o prefeito assinar, nós começamos a chamar esses profissionais. Segundo Simone, os aprovados no concurso devem assumir a partir da segunda quinzena de julho. Desde que os profissionais do PSS assumiram as vagas, as filas de espera dos semês diminuíram. Tínhamos, no início do ano, em torno de 1.100 crianças na fila de espera. E hoje nós temos em torno de 600. Alguns professores ainda vão ser chamados para abrir novas turmas, mas são poucas. São poucas salas ainda que nós temos.